Nesse momento a gente já está no ar. Certo. Boa tarde, boa noite, dependendo da cidade que a gente está, né? Do país também, tem uma amiga minha da Suíça que vai entrar aqui um pouquinho. E eu sou Railana Fernanda, sou assessora jurídica do Ministério Público do Estado do Pará e me formei em Direito na Universidade Federal do Oeste do Pará, né? É uma universidade que eu tenho orgulho de levar para onde eu vou. E esse é um evento da Proreitoria de Cultura, Comunidade e Extensão, que é a Proce, lá da UFOPA, que se chama Web Festival. E hoje estou aqui lisonjadíssima de fazer essa mediação dessa live com a Rosane Borges. A Rosane Borges, para mim, sempre foi uma referência de intelectual negra. E é uma das mulheres que tem grande importância dentro do feminismo negro, dentro do mulherismo africana, para todas as mulheres e para o povo preto, de modo geral, Rosane é uma referência grande demais para a gente. E hoje, eu estando aqui, mediando um debate dela, é algo que me deixa muito orgulhosa, muito feliz. E, de primeiro momento, gostaria de agradecer a participação dela. Não estou ouvindo, Railana. Está me ouvindo? Oi. Não está me ouvindo? Está me ouvindo? Não. Eu estou ouvindo a Railana e a Rosane. Ih, agora eu não estou ouvindo a Railana. Só fui virar aqui o... O que é que aconteceu? Espera aí. Estava ouvindo, Ricardo? Está normal? Estava ouvindo, sim. Está normal. Está. Está. Oi. Não estou ouvindo. Fala, Railana. Está me ouvindo? Você ouviu alguma parte ou não ouviu nada? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair, gente. Eu vou entrar de novo, porque eu não estou ouvindo realmente. Quando acontece isso, eu vou... É, sempre acontece nas lives ao vivo algum probleminha técnico. Vamos esperar ela voltar para a gente dar continuidade. Enquanto isso, só lembrando ao pessoal que está nos assistindo já, que logo, logo, a equipe da Proce vai colocar o link para o formulário, né? De... Para o certificado. E logo mais a gente vai colocar uma chave, uma resposta chave para preenchimento do certificado, do formulário. Está ouvindo agora, Rosane? Estou ouvindo, estou ouvindo agora. Pronto. Então, vamos começar. Boa tarde, boa noite, gente. Dependendo da região que a gente está, dependendo do país também, né? Tem uma amiga lá da Suíça que está conectada aqui com a gente. Eu sou Railana Fernanda, sou assessora jurídica no Ministério Público do Estado do Pará. E sou ex-aluna da UFOPA, né? Onde eu me formei em Direito, universidade que eu tenho orgulho de carregar para onde eu vou. Não é? Uma universidade pública no interior da Amazônia. E é... É muito importante o tipo de formação que a UFOPA faz com a gente. E hoje eu estou aqui, lisonjeada e feliz da vida de estar junto com a Rosane Borges, que, para mim, sempre foi uma referência de intelectual negra, né? De raça. Não só para mim, mas para toda a comunidade preta do Brasil e do mundo. E, gente, a Rosane, ela tem um currículo de 16 páginas, que numa livezinha dessa, assim, de uma hora, não dá tempo de falar a grandiosidade dela, né? De currículo e de vida, né? Eu vou resumir aqui que ela é jornalista, é pesquisadora colaboradora do Colabó, que é o Centro Multidisciplinar de Pesquisas em Criações Colaborativas e Linguagens Digitais da Escola de Comunicações e Artes da USP. E ela é doutora e mestre em Ciências da Comunicação pela USP. A Rosane tem milhares e milhares de artigos por aí, organizou algumas obras. E, dentre essas obras, tem a Mídia e Racismo, onde tem um artigo maravilhoso chamado Mídia e Representação do Outro. Quem não leu, tem que ler na vida. Nós temos que... É leitura obrigatória. Depois a gente pode estar passando o link de onde se compra esse livro, tá? E é sobre isso que nós estamos pretendendo falar hoje, né? Sobre como que a mídia interfere em dizer o que é negro e o que é branco nessa sociedade, e como que isso repercute na nossa vida. Como que a mídia é uma ferramenta crucial para a formação de opinião das pessoas, e como que o racismo, ele se cristaliza, se reverbera a partir da formação do outro sobre a gente, da estipulação do que é bonito, o que é feio, o que é ruim, o que é mal. E a Rosane, ela vai falar para a gente, né? Sobre esses conceitos e como que a história da representação do negro na mídia, ela é cíclica, né? Como que propagandas lá de 1789 estão se repetindo aqui em 2020, né? Como que uma propaganda de uma cerveja está continuando, está em alta ainda, né? Como que a propaganda do Bombril, né? Por exemplo, está ainda aqui na nossa cara, se repetindo ciclicamente, né? E como que a gente faz para colocar outras propostas de representação do povo preto na mídia, né? E, Rosane, com você, muito obrigada por ter representado, reservado um espacinho na sua agenda para a gente. estamos muito felizes e é com você agora. Querida, eu agradeço, estou muito grata pelo convite. Foi uma coisa ontem, quando eu falei com o Ricardo, né? Eu já estava assim, falei, gente, a live é hoje ou amanhã, porque na minha agenda estava marcado um dia, depois eu fui ver que estava em outro, a divulgação, aí eu pedi para ser hoje, às 19h, depois às 18h30, foi meio atabalhoada, eu peço desculpas. O que é isso? Publicamente, porque não foi a organização, não fui eu, mas por conta dessa agenda, das lives, eu estava com uma live já marcada há um tempo pela plataforma do sistema político, que vai ser 19h30 hoje, eu não tinha como adiar, até porque também eu já tinha pedido para eles se colocarem para hoje, em tempos passados. Mas, enfim, é isso, né? Começo me pedindo desculpas, mas também agradecendo o convite para estar com vocês. A gente até comentava minutos antes de entrar no ar que eu acho que o debate com as universidades públicas é fundamental nesse momento, por isso eu não me fruto de estar, da gente estar junto, discutindo, debatendo. E o tema que a gente vai tratar hoje, eu acho que não é só porque é o tema que eu trabalho, porque normalmente a gente é meio megalômana com os nossos temas, a gente acha que os nossos temas de pesquisa têm a chave explicativa para pensar o universo que é um mundo. Mas megalomania parte, eu acho que o tema da representação, dos imaginários, das imagens, estão na ordem do dia, é um tema fundamental para a gente, inclusive, pensar política global, é um tema que ele extrapola o campo da representação das imagens e vem afetando muito o que é a política global. Porque eu venho sempre dizendo que essa ascensão do nacionalismo xenófobo, a austerofobia, tudo isso depende de um regime de imagens que a gente constrói sobre o outro. A destituição do outro, o rebaixamento do outro, é antecedido de um repertório de imagens, de regimes de visibilidade. Então, por isso que a gente falar de comunicação, de imagens, de representação, não é qualquer coisa, nos dias de hoje. E aí eu vou... O livro base da nossa aula é um livro que é organizado por mim, e meu colega, o Roberto Carlos da Silva Borges, que tem o mesmo nome e sobrenome, muita gente que está era, inclusive, achou que a gente fosse como marido e mulher. Eu falei, é coincidência, é o mesmo sobrenome, as mesmas iniciais. Eu sou Rosane, ele é Roberto da Silva Borges, o Roberto é professor no Cefete, no Rio de Janeiro, trabalha lá com o pessoal do mestrado, e a gente fez desse livro. E o meu artigo desse livro, ele vai pensar muito essa coisa das representações dos imaginários. E a ideia é que o livro todo é um livro pensado para trabalhar com a comunicação em geral, e o meu artigo, em particular, ele pensa essa questão de como os imaginários... O termo imaginário é um termo amplo, um termo muito complexo na tradição teórica. Mas, se a gente for resumir de maneira muito abreviada, eu poderia dizer que o imaginário é esse repositório cultural e memorial de onde a gente retira as imagens que a gente alimenta sobre nós mesmas, sobre os outros, sobre coisas e pessoas. Esse grande repositório e memorial de longa data. Se a gente pensar os imaginários sobre nós, sobre pessoas negras, há uma marca, digamos, discursos fundantes que nos mostram ao mundo a despeito da nossa presença antes desses discursos fundantes. A gente tem pontos de inflexão, pontos temporais, como a escravidão. A escravidão foi um regime que teve que criar por uma relação de poder, a linha entre nós e os outros, civilizados e bárbaros, e, ao ir constituindo essa linha, ela tinha que dizer que o outro não era. Para o outro vir ao objeto, ele tinha que, inclusive, se convencer que ele não era a gente. E aí eu diria que é nessa empresa da escravidão que a gente tem as imagens fundantes da subalternização das pessoas negras. A Patrícia R. Collins tem um livro que eu gosto muito, que está até aqui na minha mesa, que é um livro que eu vou fazer um sorteio dele hoje no meu Instagram, depois eu posso até fazer essa propagandinha, é um livro que eu falo, que eu, olha só, alto e falho, que ela fala sobre imagens de controle e, nesse livro, nesse item, imagens de controle, a Patrícia R. Collins vai nos ensinar que as imagens de controle são essas imagens arquetípicas e estereotipantes como a mami, a serviçal da escravidão, a negra sexualizada, ou seja, são vários arquétipos de subalternidade que esses arquétipos são reatualizados nos sistemas midiáticos contemporâneos, no cinema, no jornalismo, na publicidade, enfim, todos os sistemas de imagem, de certa forma, eles se nutrem dessas imagens imemoriais, por isso que o imaginário é um tema importante para nós que estamos na comunicação e o que a gente vai ver, a gente estava até comentando do exemplo recente da Crespinha, que se orienta numa propaganda de 1952, essa propaganda de 1952, por sua vez, se orienta nas ideias da escravidão. Então, a gente vai ver que é um passado que não passa, histórias que se repetem só com um novo invólucro, com uma nova, é cara. Então, eu acho que... E aí eu coloco o exemplo da Sara Basma nesse artigo, desse livro, desse meu artigo, porque eu venho defendendo que a Sara Basma é um discurso fundante sobre nós, mulheres negras. A Sara, muito mais conhecida como Vênus Otentote, o corpo dela foi mais do que vistoriado, foi um corpo que foi invadido e ela foi... Era exibida nos museus, na época, era um gabinete de curiosidade. Não, a Sara informa para o pensamento branco-ocidental o que é o anômalo, o que é o feio, o que é o desviante. E, como anômalo, o absolutamente feio, eu não tenho como estabelecer nenhum tipo de vínculo. Então, na verdade, o imaginário sobre Sara Basma é uma espécie de discurso de resgate da gente junto à civilização, junto à elite, o pensamento branco-ocidental. Por que ele dizia que eles não são gente? Então, a escravidão, na verdade, é algo que a gente está fazendo legal para esse povo, porque olha como eles são, olha como elas são. Elas são absolutamente estranhas, elas são feias, elas são anômalas. Então, acho que tem um discurso sobre, e é um discurso científico que vai dissecar o corpo da Sara, e a gente vai ver como é que isso, de certa forma, está presente no nosso cotidiano. Então, acho fundamental a gente desdobrar essas imagens de controle na letra da Patrícia Henco-les, esses estereótipos, como também eu trabalho muito, e como é que eles, por que eles ainda ganham muita força no presente? E aí a resposta que a gente já tem, eles ganham muita força no presente, porque o racismo, ele retroalimenta essas imagens com uma força pedagógica para que elas sejam decodificadas de maneira muito tranquila, de tal forma que quando a gente vê mulheres negras, em sua maioria, sendo empregadas doméstica, a gente não se assusta, porque em termos de imagem, nós já fomos acostumados em ver esses corpos subalternizados. Então, a imagem, ela vai criando para a gente o horizonte do possível e a gente vai naturalizando situações e coisas que não têm nada naturais, que são da ordem da exclusão, que são da ordem do poder, mas a gente acha que essa é a boa rotina do mundo. As imagens, elas servem para a gente achar que a boa rotina do mundo é essa mesmo, que não tem jeito, que as coisas são assim. Então, eu acho que para início de conversa eu ficaria por aqui para a gente ter mais a reação de vocês, a partir das perguntas a gente vai prosseguindo mais no nosso debate, na nossa conversa. E, Rosane, eu estava lembrando aqui daquela novela da cor do pecado, que tinha a preta, e a música do início era aquela típica música para a mulher, principalmente para esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem. É isso, nós somos reduzidas ao corpo, ao peito, à bunda, apenas isso. Nós não estudamos, nós não sabemos falar sobre outros assuntos, nós não somos advogadas, engenheiras, ou qualquer outra coisa, nós não somos vistos como mulheres afetivas, como mulheres companheiras, mas não, é só o estereótipo do corpo. E isso é tão violento, porque reverbera na nossa vida. Eu cresci com vergonha do meu corpo, escondendo, eu alisei meu cabelo por causa do que a mídia representa, do que é o certo, do que é o bonito, e isso é muito violento para nós. É muito violento, porque a gente vai vendo que essas nossas formas de não reconhecimento do nosso corpo, da nossa estética, é muito alimentado pelo que a gente vê, porque a psicanálise, a psicologia já diz, o processo de identificação passa por um processo que é exterior, é a partir do espelho. Então, se a gente não tem referências positivas do que nós somos, da nossa beleza, a gente não vai querer ser aquilo. Isso, a gente sim. A questão da imagem positiva é fundamental para isso, para construir identidades. Sim, a questão da representatividade, a partir do momento que nós vemos mulheres negras ocupando todos os espaços sociais, a gente consegue sonhar, porque até o direito de sonhar nos foi furtado. Eu lembro que quando eu era criança eu não sonhava, eu não conseguia me imaginar, ah, eu quero ser tal coisa, eu quero ser tal coisa, porque a gente não se vê em determinados lugares. Tem uma pergunta. Rosane, tem uma pergunta aqui para a gente, deixa eu ler para você. É possível implodir o sistema de representação recorrente e instaurar outra narrativa sobre o negro e a mulher negra na TV, jornais, internet, peças publicitárias e redes sociais? Falhou um pouco, só repete de novo, Ailana. Tá, eu vou ler de novo. É possível implodir o sistema de representação recorrente e instaurar outra narrativa sobre o negro e a mulher negra na TV, jornais, internet, peças publicitárias e redes sociais? se é possível. O Ricardo, eu quero colocar aqui, se é possível implodir, ah, sim, tá, esse sistema, tá? Eu acho que sim, agora que a gente implodir o imaginário, como ele é repositório de imagens, é preciso que a gente construa outro repositório de imagens, é assim que a gente cria, como é que se constrói uma história, a partir do discurso sobre essa história. então é preciso que tudo que o movimento negro vem fazendo, o movimento negro brasileiro, pesquisadores engajados com a temática, é preciso que essas imagens, que tenham muitas imagens positivas, que elas possam se fixar nos imaginários, é esse que é o desafio, porque o que a gente tem hoje, a gente tem às vezes, a própria Globo fez uma novela como Lada Lada, uma novela legal, positiva, uma novela bonita, e depois vem as novelas em que nós ficamos novamente no campo da estereotipia. Então é preciso que as imagens positivas elas permaneçam na cadeia discursiva, no discurso circulante, de tal modo que a gente cria uma memória fundante sobre nós a partir de coisas legais, a partir de referências positivas. É por isso, como a própria Rainanda você falou, a representatividade ela é importante porque a representação ela diz o que é hegemônico no mundo. Então, quando você, é ela que nos diz o que é hegemônico, então, quando a gente está lutando pela representação, a gente está lutando, na verdade, por uma outra forma da gente ser vista, por uma outra forma da gente ver o mundo, não é? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Lembrando que quem quiser perguntar ou fazer alguma colocação está aberto o espaço, gente. Agradeço a presença de todo mundo e os comentários. Beijo a todos. Tem uma parte lá no... Ah, tem outra pergunta aqui. Levando em conta que o texto é de 2012, você ainda acredita que nos informamos e formamos majoritariamente pelo que é emitido pelos sistemas midiáticos? Sim, ainda somos assim. Agora, estou pensando no sistema midiático não apenas com a grande imprensa. Estou pensando no sistema midiático também, como o Facebook na época não, mas hoje é isso. O sistema midiático não é imprensa decadente. O sistema midiático é tudo que se impõe no espaço público como a força capaz de oferecer informação de formar opinião pública. Daí, porque a gente pode até dizer que uma influenciadora digital está dentro desse sistema de mídias tecnológico. Exatamente. Rosana, Rosane, tem uma outra pergunta que é mais geral, que é qual o papel do branco na luta contra o racismo? Então, acho que o primeiro papel é que a gente ultimamente está falando muito do branco brasileiro por conta do Jorge Floyd, mas acho que o primeiro papel do branco é ele perceber que ele, assim como o negro, também foi afetado pela escravidão, com uma diferença, ele é afetado pelo privilégio. Então, reconhecer que há um privilégio branco no mundo, reconhecer que o Brasil é racista e, portanto, se ele é racista, quem promove o racismo são os grupos hegemônicos, já somente falando, portanto, as pessoas brancas e, a partir desse reconhecimento, é ter um engasamento na luta do combate ao racismo, do antirracismo. Ótimo. E tem várias iniciativas, né, pequenas, só que são tão grandes, né, para as mulheres negras e homens negros, que é incentivar o amigo, né, que está divulgando um produto, a amiga que está tentando trampar em alguma coisa, né, tem várias outras formas, assim, de incentivar as pessoas, trabalhar, ajudarem a melhorar a autoestima, né, são várias propostas de ajudar esse combate. Tem uma outra pergunta aqui, Bozani, que eu vou ler para você. Você está me ouvindo, né? Sim, está aprendendo muito, mas como aqui está na tela, para quem ir, mas eu consigo ler um pouco, peraí. Enorme ouvir, eles aprendem com... Ah, não. Violência, ah, não. Aqui é o comentário, eu agradeço. Não é uma pergunta. Está aqui. Quais seriam as rupturas mais urgentes para mudar esse cenário? Eu acho que voltando a essa coisa, né, do reconhecimento do privilégio branco, eu acho que, primeiro, é a gente pensar que país que a gente quer, né, antes de mais nada, para a gente pensar em ruptura e que país é esse que a gente tem, né? Então, a gente vive hoje num país que até o Estado brasileiro sumiu, nós não temos Estado, a gente não tem presidente, os ministros da pasta não são ministros, que são anti-ministros, que é a primeira vez na história, a gente tem o ministro do ambiente que é contra o ambiente, a gente tem o ministro da educação que caiu hoje, né, como muitas vezes já devem saber, que não era, que era contra a educação, então, eu acho que eu estou pegando essas questões mais gerais, mais estruturais, um pouco, primeiro, para a gente pensar que país que a gente vive hoje, como a gente chegou nesse cenário, né, por que que a gente chegou nesse cenário e a partir de que país que a gente quer, a gente vai ter que romper com muita coisa, a gente vai ter que romper com as rupturas imediatas, com o patriarcado, né, porque esse governo ele foi eleito, porque o patriarcado, voltando à ideia dos imaginários, né, como essa raiz arcaica, o Bolsonaro, ele foi eleito a partir do patriarcado, o racismo, o racismo, a homofobia, e aí a gente descobriu que milhares de pessoas no Brasil faziam, davam eco a esse tipo de arcaísmo. Então, eu acho que é pensar que um projeto civilizatório de um país, ele deve negar veementemente essas formas de opressão, essas formas de discriminação, e se a gente concorda que, de fato, um país desenvolvido, um país humanamente engajado, é um país que deve repudiar o patriarcado, é um país que deve, por isso que hoje eu não gosto dessa coisa da responsabilização, da culpa, mas as pessoas têm que se responsabilizar. Eu vejo muito o que a gente está passando agora, eu falo, vai ser muito parecido com o nazismo, né, as pessoas que votaram no Hitler, que aí ficaram caladas, mas depois tiveram o que dizer, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. não é só uma questão de culpar as pessoas, mas eu acho que é um dos projetos mais medonhos, mais cruéis que muita gente subscreveu. E aí eu acho que uma outra ruptura é como é que a gente, que subscreveu esse projeto contra o povo, contra nós próprios, a gente assuma o que a gente fez e a gente faça correções de rota, porque não é possível um país caminhar com a ascensão do fascismo, com tudo isso, e se a gente não, sabe, não fazer um balanço das contas de tudo isso. E aí eu acho que do ponto de vista racial, já que o direito à respiração, o direito à vida está no tema no mundo, é preciso que a gente defenda o direito universal à respiração a partir da questão racial negra, porque a gente tem no Brasil a cada 23 minutos a gente tem um Jorge Floyd morrendo aqui do Brasil. Então, pensar as rupturas imediatas é a gente pensar essas formas de opressão que a gente não deve mais tolerar, é romper realmente com isso, porque, vejam, a gente não rompeu com muita coisa e olha onde nós estamos em 2020, a gente teve em 2015, 2016, um deputado que disse para sua colega de casa que não a estuprava porque ela não merecia, porque ela é muito feia. Esse deputado, ele continua deputado federal e, pasmem, ele vira presidente da República e ninguém parou esse homem. Aí a gente pode, como é que, como que a gente teve coragem de votar no homem que desumanizou não só as mulheres, ele não é gente, porque ele rompeu o compacto civilizatório. E muita gente subscreveu isso. Então, a gente tem que, sabe, uma espécie de divã coletivo. E, para a gente romper, a gente vai ter que dizer, olha, se de fato a gente quer um país justo, se a gente quer uma universidade de qualidade, se a gente combate o racismo, o patriarcado, o sexismo, a gente não pode admitir uma frase como essa. A institucionalidade brasileira calou, ninguém foi para a rua, só nós, mulheres, que falamos é inadmissível. Quer dizer, o mundo todo, um amigo meu que estava na França falou assim, Rosane, esse cara tinha que ser caçado, isso não há possibilidade de continuar sendo deputado. E, quando ele virou deputado, eu falei, ele não só continuou deputado, ele virou presidente da República. Então, eu acho que essa frase, eu estou insistindo nessa frase um pouco para dizer que, para a gente pensar ruptura, é um pouco como é que a gente subscreve, como a gente apoia aquilo que é inominável, o grotesco, o extremamente violento, em nome, é de não sei o quê, porque em nome de combate à corrupção não é, porque se realmente nós estivéssemos fatos de corrupção, era só ir para ver a vida do que é o presidente da República. Um deputado que só dormia, falava de tortura de gays e que era um miliciano, quer dizer, não convence também o discurso sobre a corrupção. Muito bem colocado. Tem uma, tem uma outra pergunta aqui, você está me ouvindo? Sim. Tá. Tenho pensado muito na importância da representatividade e reconheço que é um impacto muito positivo passar nos vermos em lugares que a sociedade naturalizou que não eram nossos. Fico pensando que esse é um grande passo isso é indiscutível. Aprofundando nesse sentido e tomando como exemplo a grande marca que agora coloca a Isa como garota propaganda, será que a mesma marca também tem pessoas pretas no seu RH, gerências? Queria ouvir de vocês sobre ver a representatividade como início e não como fim. Eu não entendi essa ideia do início e do fim, mas eu acho que eu acho que ela tem ela tem que ter uma finalidade nesse sentido, não só o início. Essa é a tragédia do racismo brasileiro. Você tem pessoas se dizendo antirracistas contra o Jorge Floyd e silenciando com a amostra dos nossos jovens. Então, é bem provável que essas empresas que chamam pessoas negras para representar não façam o dever de casa, porque isso é uma marca da nossa, digamos, do nosso modo de encarar as coisas no Brasil. Então, a gente flagra aqui e ali as incoerências. Agora, o que é preciso é que a gente, sim, faça o tema da representação, que não é apenas a representatividade, a ideia de representação está além da representatividade, que a gente possa tomar a representação na sua dimensão política. a gente quer estar representado não porque é bonitinho apenas a nossa cara preta, linda, maravilhosa, na tela da televisão, nas agências, nas peças publicitárias. É importante porque é pela representação que eu tenho a ideia do que é pluralidade, pluralidade. É por meio dela que a democracia se firma. Tem um autor que eu gosto muito que é o Jacques Rancière. Ele tem um livro que está, inclusive, disponível na internet chamada Partilha do Sensível. Na Partilha do Sensível, o Jacques Rancière vai fazer uma crítica muito profunda à democracia e aí ele vai apontar que a democracia grega, que é o berço da democracia liberal, ocidental, muita gente não podia falar na democracia grega, no espaço público, na Ágora. Então, ele vai dizer que as mulheres não podiam falar, as crianças não podiam falar, o escravizado não podia falar porque sequer se considerava que ele entendia a linguagem, o artesão não podia falar porque estava ocupado com o trabalho manual. Quem falava na democracia grega? Homens, o que ele está dizendo do falar, o falar nesse espaço público. E aí ele vai dizer que adultos, homens, que essa democracia já nasceu limitante, limitada, porque a democracia supõe a voz de todo mundo. E é isso que a representação nos traz, pessoal. A representação supõe pluralidade. E aí ele vai dizer que uma democracia em que só alguns definem o destino de uma coletividade não é democracia, porque lá eram homens brancos que definiam os destinos de toda uma coletividade. E aí ele vai dizer que é preciso que a gente partilhe o comum sensível para ele, é o comum da vida. É a economia, é a política, é a moda, são os costumes, é a forma de vestir, é a engenharia, é tudo, é o comum do mundo. E aí ele diz que quando muitos estão fora desse comum do mundo, a gente não vira uma democracia. E aí é importante a representação porque ela nos dá uma ideia do que é o comum do mundo. Voltando àquela ideia que eu disse que a representação nos diz que é o hegemônico. Você liga a televisão, ministro da economia, sempre homens brancos, ministro da educação, ou seja, você não vê pessoas indígenas, você não vê pessoas negras, no que a gente chama de espaços do poder. Então, nós não somos uma democracia porque todas as vozes não estão definindo os destinos de uma coletividade. Quem define os nossos destinos são sempre homens brancos que se dizem héteros em idade provéde. Héteros. Então, é preciso que a gente mude isso, que tenha mulheres, que tenha pessoas trans, que tenham pessoas indígenas e que nós não estejamos apenas nas secretarias, nos puxadinhos criados para a gente. Então, é por isso que a representação, ela tem sim uma finalidade, a finalidade que é de promover a democracia. Sim. Para a gente não viver nesse mito da democracia racial do Brasil, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, Rosane, vou ler para você. Como a mídia colabora para a representatividade positiva do outro, do negro, em nossa sociedade? Ou ela não colabora? Ela pode, dependendo do que a gente, que mídia que a gente tomar como análise. Em geral, é o que a gente tem no Brasil, né? Eu comecei falando disso, é um sistema midiático que, em geral, subalterniza, exclui, estereotipa, discrimina negros, mulheres, pessoas trans. Agora, o que a gente está tendo é um movimento de reação a tudo isso. A mídia alternativa, ela vem colaborando muito para disputar essas narrativas. Então, sob esse ponto de vista de um discurso contra-hegemônico, ela tem sim um papel fundamental, que é de tensionar essa mídia hegemônica tradicional que sempre nos tratou de maneira muito ruim, de maneira racista, de maneira sexista, de maneira estereotipante. Então, quando a gente vê a presença de uma Maju, é uma Maju, é o esforço histórico do movimento negro. É preciso que nós tenhamos Majus, é preciso que a gente tenha Heraldos Pereiras, do plural, porque, se nós somos a maioria do Brasil, e é preciso que a gente tenha pessoas indígenas. A gente não vê onde é que elas estão, cadê as pessoas trans? Então, é preciso que nós estejamos. Como a mídia, nesse artigo eu coloco, que a mídia, ela dá visibilidade ao que é o nosso mundo hoje, a comunicação, ela se tornou midiática, tecnificada, é preciso que a gente dispute também esse espaço. Exatamente. Eu vou ler outra pergunta. Tá bom. A Vera Verão... A Vera Verão, personagem de Jorge Lafonde, foi um exemplo de um humor racista reproduzindo estereótipos negativos sobre minorias raciais na TV. Isso mudou ou continua sendo alimentado pela mídia? É, mudou um pouco, mas ainda tem, voltando a essa ideia do que a mídia trabalha repetindo, discursos, a Bombril é uma repetição de uma propaganda de 1952. Agora, o que a gente vem tendo é que não há mais apenas uma reprodução apenas do estereótipo negativo. O que a gente tem são imagens também positivas. agora, o nosso desafio é expandir o escopo dessas imagens positivas, é fazer com que elas permaneçam dentro desse repositório e ofereçam outras possibilidades de nossa existência. De Vera Verão, o Tião Magalé, o Tião Magalé, o Tião Magalé, que era inojenta, o Mussum, muita coisa mudou, a gente não... Porque era um estereótipo muito primário, era aquela coisa muito vulgar, né? A mulher negra sempre, só no lugar da empregada doméstica, a gente está vendo que está tendo mudanças que são lentas. mas o grande desafio é fazer dessas mudanças algo que realmente faça, dê a volta no parafuso e faça com que a gente tenha um outro painel sobre o que é o negro no mundo, né? No Brasil. Exatamente. E o negro não como universal, né? Mas como plural, né? São várias as formas de ser negro, né? De ser preto. Porque quando a gente vê também, a gente ainda vê uma figura universal do que é ser negro, né? E isso acaba não... Acaba não englobando muita gente. Tem uma outra pergunta aqui, Rosane. Eu vou ler. Nessa questão da representação do outro, enquanto docente, como estruturar espaços onde a participação sua e de tantas outras teóricas negras seja de construção como um todo? Eu acho que é assim, o racismo ali está em todo lugar, né? E não está... Nós não estamos isentos a ele. Eu acho que é pensar como a gente se institui nesse lugar de pesquisador e pensador. E não estou dizendo, não estou qualificando se somos boas ou não, mas é desse lugar que a gente fala e às vezes a gente não é considerada. A Bel Rooks, que é uma autora, outra mulher negra, Já falei da Patrícia Hino Collins, falaria... Eu vou falar desse livro aqui também, que é um livro recente, que tem um artigo meu, Vozes Negras na Comunicação. Mas a Bel Rooks vai falar um pouco dessa dificuldade de reconhecer mulheres negras. Esse livro é fundamental também para pensar imagem, para pensar racismo, olhares negros, raça e representação. Eu tive a honra de fazer o prefácio. E aí a Bel Rooks vai nos dizer, pessoal, como dá dificuldade das mulheres negras serem vistas como pensadoras, como professoras, como intelectuais. E como isso afeta muito a autoestima das mulheres negras. Eu acho que a questão da construção, de construir outras possibilidades, é como a gente pode criar círculos, seja nos espaços institucionais, seja fora deles, que nos fortaleçam. Eu acho que o fato de eu estar aqui com vocês é um reconhecimento do que eu posso falar, do que eu posso dizer. e eu acho que como é que a gente pode ler mais as mulheres negras e ler todas as mulheres negras? A gente não cair no modismo do momento, a gente tem um feminismo negro potente, que eu vejo as meninas mais jovens lerem, nada contra ler as pessoas de agora, contemporânea, me lerem, mas as pessoas não leem a Lélia Gonzalez para falar em feminismo negro. Quem não lê Lélia Gonzalez não pode falar de feminismo negro, foi a mulher que fundou o feminismo negro no Brasil. É só a gente dar uma... Isso aí é carneiro, não é? Então, a gente cai, às vezes, numa perspectiva da moda e eu acho que é criar esse repertório. Quem são essas mulheres? Em que lugares que elas atuam? Comunicação, psicologia, engenharia, educação? Eu acho que a gente fazer esse mapeamento e tentar difundir o que elas estão fazendo, seja do ponto de vista da prática, da teoria e da produção do saber. E aí eu acho que já em relação a essa pergunta, tem esse outro livro, a tua própria... Mas eu acho que são referências legais para vocês terem. Esse livro se chama Vozes Negras na Comunicação, não sei se vocês estão olhando bem. É um livro organizado pela Laura Corrêa, é um livro do pessoal da Federal de Minas Gerais, mas não só, ela convidou pessoas, tem gente de fora, tem a Cláudia Bernard. Eu estou com um artigo nesse livro e o meu artigo, deixe-me ler aqui, eu abro o livro chamado Mídias, Racismos e Outras Formas de Destruição, Elementos para o Reposicionamento do Campo da Comunicação. Então, é um livro voltado para essas questões e foi lançado no final do ano passado, em 2019, acho que ainda tem esse outro livro meu de 2016, que são esboços de um tempo presente, que eu vou debater questões de mídia, da política, é uma reunião de artigos. Então, acho que é isso, é como a gente pode... Rosane, pode falar, perdão. Não, é só assim, porque também já são um livro de crítica, é. E como é que a gente pode, a partir dessa rede informativa, nos fortalecer? Tem uma outra pergunta, mas você já respondeu, que era justamente pedindo indicação de leitura sobre o processo social que gerou a situação que estamos vivendo hoje no Brasil. É, mas eu acho que tem também, para a questão do Brasil, para além da comunicação, poderia até completar. Eu acho que é preciso que a gente leia sobre o fascismo, ninguém levou muito a sério quando se dizia que o que estava em margem era um projeto fascista, que é isso que a gente tem para hoje no nosso país. Eu acho que leituras para a gente pensar o fascismo, leituras para a gente pensar o autoritarismo, leituras para a gente pensar, inclusive, como a gente combate corrupção, porque não é com esse palhaço que vai se combater a corrupção. Olha a história das fake news, e para a gente combater a corrupção, não é um presidente que vai mudar, é como a gente vota para os nossos deputados, pensar uma questão de uma educação política do Brasil. Eu acho que é pensar essas questões todas, uma bibliografia que nos leve a entender por que nós optamos pelo pior para nós mesmos. É isso que muita gente não entende. A gente foi, escolheu o pior para a gente mesmo. tem um defeito de cor também, que fala de um Brasil muito, muito antigo. Eu acho que dá também de ver como que o Brasil se formou do jeito que é hoje, que é da Ana Maria Gonçalo. Exatamente. 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 Uma elite escravocrata, essa elite que está aí, uma elite que nunca engoliu a nossa Constituição, Constituição, porque ela achou que a nossa Constituição é muito cidadã e é uma elite que não perde o alcance de nos direcionar para a época da escravidão, que é para isso que ele foi colocado. Exatamente. Porque quando você tem um presidente da República que tem a cara de pau de dizer que vocês querem trabalho ou vocês querem direito, o que ele está querendo dizer com isso é escravidão, gente. É o único lugar que você não tem direito é a condição de escrava. Exatamente. Então, aquela história de 1812, ela está se repetindo agora em 2020. Exatamente. Com novas facetas, digamos assim. Tem uma outra pergunta aqui, Rosane. Eu vou ler para você. Você acha que o negro de pele clara tem muito mais espaço na mídia do que o negro de pele retinta? Olha, gente, porque o racismo brasileiro já tem um pensador, o Aracino Hogueira, ele foi trabalhar com a dinâmica do racismo brasileiro. Então, ele fez uma diferença entre o preconceito de marca e o preconceito de origem. Então, ele fez o paralelo com a situação dos Estados Unidos e ele disse que nos Estados Unidos o preconceito era de origem, era de ascendência. Então, uma gota de sangue negro nos Estados Unidos negro você será. para o Aracino Hogueira o nosso racismo não é um racismo de origem, é um racismo de marca, ou seja, ele é fenotípico. Significa dizer que quanto mais escura for a sua pele, pior para você. Isso é um dado porque a gente se move no Brasil pela fenotipia e não pela ascendência, não pela origem. Isso significa dizer que os brancos, os negros de pele clara em situações, em algumas situações, eles acabam aparentemente levando algumas vantagens. Agora, a gente não pode cair na armadilha de um colorismo que opõe pessoas de pele negra retintas, como eu, à railana, que é uma negra de pele mais clara, porque senão a gente cai numa armadilha e a gente pensa que nós somos inimigas, porque o racismo vai saber que a railana é negra. E é porque o que a gente tem no Brasil? A população negra é a junção de pretos e pardos. Para o IBGE, o que significa o pardo que esse negro de pele clara? É que o pardo, ao longo da sua trajetória, ele tem uma biografia que ele carrega ônus que fazem dele muito mais próximo das pessoas de pele escura do que os brancos. Então, o pardo, ele carrega os marcadores sociais da diferença que uma pessoa negra de pele escura carrega. Então, em linhas gerais, a pessoa negra de pele clara e de pele escura vão sofrer situações que são muito semelhantes. Agora, repito, como nós vivemos nesse racismo fenotípico, aparentemente essa pessoa pode, por olhar racista, ser mais palatável. Mas não façamos disso uma, digamos, polarização entre nós, porque isso só prejudica a nossa luta. Exatamente. Ainda temos três minutinhos, Rosane. Tá muito boa, não sei se ainda tem perguntas. Oi? Tá muito boa. Temos três minutinhos, né? Eu vou só ler. Tá. Então, eu vou só ler, mais duas perguntas, pode ser? E aí você só fecha. Pode, pode. E se despede. tá. Só um minutinho. Por falar em indígenas, em Parintins, acontece o festival folclórico e tem como um dos pontos altos os rituais indígenas. outros debates, né? De repente, fica com uma próxima. Se você quiser encerrar, fica à vontade. já, já, já terminou? Já, já terminou? Já, já terminou? Já, era essa. Você já falou sobre isso, né? De que a gente... Sim, podemos, podemos, devemos, ela tem que ser mais consciente. Não há saída, não há outra possibilidade do que uma mídia mais consciente para tudo, que não seja classista, que não seja racista, que não subscreva um projeto autoritário, como a Globo subscreveu esse projeto. Agora, ela está dizendo que ela não tem nada a ver com isso, né? É isso que ela está dizendo para a gente. Ó, pessoal, eu não tenho nada a ver com isso, mas ela foi responsável por esse projeto fascista que está no poder. Eu acho que, em relação à questão da apropriação cultural, é preciso que a gente debata a apropriação cultural para além do que as redes sociais fizeram com o termo, uma polarização extrema. A apropriação cultural é fundamental para a gente debater, principalmente os povos indígenas e negros, porque diz muito em respeito, porque a apropriação cultural não é porque uma pessoa branca usa turbante. Isso é idiotice, porque eu uso o taiei, entendeu? É impossível, eu não posso dizer para uma pessoa branca que ela não pode ser do camomblé, gente. Isso é bobo, idiota. A questão da apropriação cultural não está aí. A questão da apropriação da cultural é quando produtos culturais de determinado grupo não são reconhecidos como daquele grupo. Vejamos restaurante japonês. Todo mundo come comida japonesa. Os japoneses não estão dizendo que você não pode comer comida japonesa porque é nossa. Agora, todo mundo sabe o que é comida japonesa. Quando você traz um quadro de arte indígena para a sua casa, você se apropria quando você não sabe se aquilo ali é mafushi, se aquilo ali é... Qual é a intimia? Se é pancararu. Isso que é apropriação cultural. É quando você consome bens simbólicos sem protagonizar, sem dar nome aos protagonistas daquela cultura. E é disso que a gente está falando. Na região ficou aquela coisa insana que negro, que branco não podia fazer isso. Aí, sabe, aí não vai poder nada. Se a gente levar isso radicalmente, os brancos vão dizer que a gente não pode... Eles já dizem, eles vão dizer que a gente não pode ter um monte de coisa. porque o Brasil é isso, essa mistura de coisas. Um exemplo fundamental de apropriação cultural, a Bahia é considerada como uma cultura negra, o berço da cultura negra. Quando as mulheres saem do esquema local e vão para o Brasil e para o mundo, não são as mulheres negras. É Cláudia Leite, é Ivete Sangalo. Isso que é a perversão do racismo. Ou seja, mesmo num estado em que se cultua a cultura negra, não são corpos negros que levam a essa cultura. É Cláudia Leite. Existe algo mais perverso do que Cláudia Leite ser representante do Axé, gente? O problema é esse, é o apagamento do protagonismo. Não é Cláudia Leite cantar Axé, mas é não ter Margarete Menezes nesses programas aí da Globo, terrível, The Voice Brasil, não sei o quê, não sei o quê. É sobre quem é privilegiada desses espaços. É, e quando você tem um homem negro, é Carlinhos Brau, a partir também de uma perspectiva estereotipante que ele se coloca ali. Mas, gente, agora eu vou ter realmente o que sair. Isso é. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Podem contar comigo para a próxima, eu prometo que para a próxima não vai ter esse problema de sobreposição de agendas. Pois teremos uma continuidade. Gostei muito do encontro, da presença aqui, da acolhida, das perguntas. Eu inaugurei agora um canal no YouTube chamado Esboços do Contemporâneo. Vão lá, se inscrevam, ativem o sininho, curtam. Tem um primeiro vídeo que lancei domingo passado, esse domingo agora vai ser sobre política de cancelamento, comunicação, enfim. e vai ser o segundo vídeo agora nesse domingo. Então, vão lá, sigam o canal, repito, se chama Esboços do Contemporâneo, o canal Rosane Bordes. Agradeço a Ilânia, agradeço o Ricardo e sigamos. Obrigada, Rosane. Até a próxima que a gente vai te convidar de novo, viu? A próxima, o Fopo agradece. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente e se inscrevam nas próximas atividades e nos acompanhem. Beijo, Rosane. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.